Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, é o seguinte, hein, beleza, mete esse drift na minha frente aqui com o Sapex e carro seu, tiozão E é o seguinte, hein, hoje eu quero comprar uma casa, cara, é, quero comprar uma casa, sair daquele trailer lá dos colombianos da série anterior Depois você tá aqui e fala assim, ah, mas o que você tá falando? Tem que ver a série anterior pra você entender, demorou? Eu não sei se eu coloquei banner novo no canal, deve ter banner novo no canal, não sei se eu mudei a intro também, tá ligado? Enquanto eu estou gravando e já fui multado em 150, demorou? Enquanto eu tô falando com vocês Antes de comprar casa, eu tenho que checar quanto é que eu tenho, é essa rua aqui mesmo? É, essa rua aqui mesmo tem, mano, que coisa chata jogar sem NPC, velho Mas eu acho que eu não vou aguentar, mano, na real, velho, eu não vou conseguir jogar sem NPC não, velho, tá ligado? É muito chato, velho, fica um desertão do caramba, velho, eu odeio isso, velho, jogo tem que ter tudo, velho Não tem essa não, tirar NPC não, velho 479, velho, 479 mil pilas eu tenho ele reservado já, hein Tá lucrando a parada de carro, hein, mano, tá lucrando Então, a gente vai atrás de casas Aliás, já tem uma casa aqui Não é casa, é tipo um apartamento aqui, hein Vamos dar uma checadinha aqui nessa casinha aqui Quanto é que tá custando? Nossa, mas essa aqui não é casa pra mim, né, mano Sou dono de, tá ligado? De loja de carros, irmão Uma franquia 250 mil, mano Você tá de brincadeira, né? 250 mil isso aqui E a fazenda lá, mano Quanto será que tá? Será que tá o mesmo valor? Alguém já comprou? É que na real eu queria aquela casa lá do CJ Naquele dia eu falei CJ, nada a ver, né, mano CJ CJ é do San Andreas, velho É do... Ah, eu sei lá o nome do cara, mano Na real eu queria a casa daquela casona lá em cima Só que tá muito caro Eu vou deixar ela mais pra frente Depois que eu começar a pegar uma grana, tá ligado? A grana tem que entrar, tiozão Assim que a grana entrar, nós vamos fazer o sinistro Eu já comprei esse carrão aqui pra pôter, tá ligado? Dá aquele estouro Tava querendo dar mexida nesse carro hoje também Acho que a cor dele tá top, velho Eu quero botar um sufilme E dar uma vez se tem como dar uma mexidinha a mais, tá ligado? Esses carros aqui Eles são todos modificados, cara Não dá pra deixar esse carro muito doido, velho Então qualquer coisa a gente vai fazer isso hoje também Se tiver um mecânico aí, né Porque eu dependo do mecânico Cara, eu tô curioso pra saber aquela fazenda lá que tá vindo, hein, mano Se pá, eu compro ela, tá ligado? Nem pra, né Preciso nem tomar conta do negócio de leite Se tem leite ali ainda, mano? Naquela fazenda? Se pá, tem leite ali ainda naquela fazenda, hein, mano Mano, se bobear eu pego o leite de volta, velho Caralho, dependendo da grana que é a fazenda Eu pego o leite de volta Eu acho que não tem leite ali, não, velho Eu acho que é só a casa e a oficina Eu vou entrar ali, mano O cara nem saber, tá ligado? Eu vou buzinar Se tiver alguém, pegue Se não tiver, mano Eu amei, velho Mas eu acho que essa casa aqui Já deve ter sido comprada, velho Os caras já abrem o olho nessa casa, velho Estacionar aqui o carrinho De boa Vamos ver aqui a fazendinha Quanto é que tá, mano Cadê a lá fazenda? Ué, dá pra comprar não? Onde é que compra? Ih, como é que compra essa fazenda? Ih, eu acho que não colocaram pra comprar a fazenda, não Qual é, mano? Não botaram pra comprar a fazenda Já era, já era Ou alguém já comprou, né? Eu não sei Deixa eu ver aqui Uma parada aqui Se dá pra entrar por aqui É, parece que tem Tem uma coisa piscando lá no fundo Vocês estão vendo? Hum, tem uma parada piscando lá, mano Não invadir a casa dos outros assim, não Tá ligado? Eu não sei se já tem dono Deixa essa parada aí, mano Depois eu dou uma pesquisada Mas leite eu não tenho, não Leite eu acho que não tem, não Vambora ver as casas que eu tava querendo mesmo Vamos lá, vamos lá pra cima Lá pra cima que tem aquelas casinhas top, tá ligado? Agora, se tiver um preço alto, mano Eu sei que antigamente eu conseguia comprar Era em torno de uns 385 mil Agora, quanto é que tá? O que que vocês acham, mano? Antes de eu coisar o vídeo Bota aí o valor que você acha que vai tá a casa Aquelas casas lá de cima, lá Vai, pausa o vídeo aí e bota aí, mano Aí, já deixa aquele like e vira em membro do canal também, né, mano? Você tem que deixar o likezinho, vai Deixa o likezinho, deixa o likezinho Eu sei que você que voltou às aulas O pessoal tá deixando pra ver mais final de semana agora Tá ligado, tá ligado É normal, é normal Mas deixa aquele likezinho vira em membro do canal aí É bem provável Não, não, deixa quieto Acho que já aconteceu É porque eu tô gravando antes de uma live que eu tô querendo fazer Então é bem provável que já aconteceu a live ou não No domingo, né? Então, não adianta falar aquilo Eu esqueci que já é pra outra semana esse vídeo Vambora, hein? Ó, chegamos na rua das casas, hein? É aqui que vem a facada É aqui, velho Agora, as verdinhas já foi comprado ou não foi comprada? Eu acho que as verdinhas já foi... Não foi comprada, né? Não foi comprada Ou... Não tem nada a ver isso E é isso que tem que ser E é isso que vai ser, tá ligado? Aí, vamos ver aqui Quanto é que tá essa casa Ah, eu acho que essas casas amarelas é pra VIP, mano Agora Pode ser isso também, né? Aí, vamos ver quanto é que tá essa casa aqui Que essa aqui tá de luxo, hein? Vamos ver aqui Um milhão e oitocentos mil, mano Um milhão e oitocentos mil Aí tá de sacanagem, hein, guys? Um milhão e oitocentos mil não dá, não, velho Será que todas são esse preço agora, velho? Ó, esqueci que eu troquei Que isso, velho Aí ficou caro demais, mano Será que tem apartamento barato? Um milhão e oitocentos mil, velho Será que todas as casas desse lugar aqui vai ser o mesmo valor? Vamos dar uma olhadinha aqui Eu entrei até pro lugar errado já, velho Será que essa aqui já foi comprada? Ih, essa aqui já foi comprada já, velho Ou não colocaram Vamos ver essa aqui que é a última Ih, aparentemente também foi comprada Não tem marcação, foi comprada também Ou não colocaram Então, pô, aí me quebrou, velho Aí quebrou bonito, velho Será que eu vou ter que comprar apartamento? Vamos dar uma checada nessa casa aqui, ó Bora lá 483 metros É, tem que ter carro Ah, tem que ter caso, né, mano Eu fui animal Tá ligado? Eu peguei um carro muito caro lá na minha loja Que eu botei Eu paguei, né, pelo carro Se não... Tá ligado? Eu sei que eu tenho uma loja de carro Mas eu tenho que pagar pelo meu carro, mano Mas assim, ah, não faz sentido Pá! Aí o problema é seu, mano Cada um com seus problemas mentais aí Não que você tenha Deixa eu ver aqui Não sei nem o que eu tô falando mais Deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa casa aqui também Não dá para comprar Ué, bota as casas e não dá para comprar, porra É, não tem que sair ali para os apartamentos ali embaixo, hein Vamos dar uma olhadinha quanto é apartamento Porque a moradia aqui para cima está bem cara Primeira pessoa desse carro aqui Acho que eu nem mostrei, né? Mostrei Topzinho Tá muito perto Depois eu dou uma mexidinha lá para ficar legal Aí é aqui, ó Vamos ver, vamos ver, hein Eu não tô vendo marcação nenhuma para comprar casa Não, não posso entrar aí agora, não Fica aí Ué, mano Cadê, tio? Não dá para comprar nada, cara Já compraram? Como é que é o negócio, mano? Pô, NA local para comprar casa, hein Ó, tem outro prédio ali embaixo É porque também está noite, né Vai saber que a parada está fechada, velho Casa amarela eu nem vou que é casa VIP, mano Deve ser aquelas casas de milhões e milhões, né Nem vou, nem vou Não vou nem descer, mano Não tem nem marcação ali em cima, velho Puta osso, velho Vamos dar uma checada com a casa amarela ali Só para a gente sentir o gosto de quanto que é Ou se dá para comprar Aí, aqui Vamos dar uma olhadinha aqui nessa casa Vai, botão abre Ali, ali, ali Ele tem valor Ali dá para a gente ver, hein Eu acho que eu vou pegar ela, hein Para mim está barato No dono mais de 300 mil nessa casa Beleza, beleza Beleza, ó Beleza, ó Talvez eu vendendo a minha empresa Eu consiga pegar essa casa Você está chicando, é doido, velho O bloco tem um saláriozinho de 15 pau, né, mano Acabei de receber 15 pau ali Vamos embora para mais uma casa, hein É chatinho, mano Procurar a casa para comprar, mano É igual vida real, velho Vocês acham que não é assim também, não? Pergunta aí quem compra as casas Vocês vão ver, se não é Vai desistir Você vai para um lugar, vai para o outro Vai para um lá, vai para o outro, irmão O bagulho é osso É, não tem, guys Não tem, não tem como, velho Eu sei lá o que aconteceu, velho Não tem uma casa para comprar, velho Que que é isso Porra, onde é que vai comprar casa então, mano Porra Porra Eu falei Porra Não Pão Ah, lá perto do advogado tem Tem casa para comprar Vou correr, eu dou uma passada lá Ver se ele está lá, né Eu tenho que falar com ele mesmo Vou dar uma passadinha lá Tem duas casas lá Vai que, né Vai que eu dou a sorte É um valor bom De frente para a praia Duvido, né Eu duvido Bom, essa casa aqui já não dá Essa aqui já não dá Aqui acho que tem outra Deixa eu ver Caralho, onde que fica essa marcação, tio Marcação da minha toraça, mano Não estou achando isso aqui, não Tem nada, nada, nada Eu desisto de procurar casa, velho Meu Deus do céu, velho Eu nem fui na casa daquele cara lá Que deve ser um trilhão de reais, velho Aquele que eu estava querendo comprar Nem na Colômbia tem casa Tipo, para comprar, velho É trailer, mano Eu não vou morar em trailer, né, velho Já morei muito em trailer Ó, tem casa para caralho por aqui Mas aqui na favela, não? Que é coisa de droga agora, né, velho Aqui é um ponto meio que, né Tá ligado? Meio que um rolê louco, mano Será que dá ruim? Vamos lá Vamos lá, vamos ver se alguém vai botar o dele em nós Nós temos contato, né Vocês esqueceram disso? Nós temos contato Vamos dar uma passadinha lá Porque se bobear vai ter que, sei lá, comprar casa, velho Aqui nos outros lugares nunca tem, mano Essas rádios aqui não vão funcionar para vocês também Deixa eu ir Bom, é aqui que pode dar merda, hein, guys É aqui para dar merda, hein Bom, ninguém me conhece como um dono lá do local Pode dar um migué, tá ligado? Ah, eu estou perdido aqui Eu estou querendo achar uma casa para comprar, tá ligado? Posso dar esse migué, mano Ninguém vai me achar, tá ligado? Eu não estou vendo ninguém também É por aqui, mano Ninguém aqui pode crer que os caras de gangue, mano Eu não vou nem naquele finalzinho ali Que deve ser casa do chefe, tio Eu quero vir para a parte de cá, ó É a parte de cá que me interessa Nada de casa, velho Tem mais casa para cá, ó A favelinha está como aqui? Não vou comprar na favela, não A favelinha aqui, ó Cheio de casinha para comprar também, mano Eu quero ver ali, ó Ali parece ser um local de casa também, ó Aqui, ó Aqui vem de casa, aqui Mano, comprar casa não é quebrada É osso, hein, tio Meu Deus Será que isso ali em casa não é quebrada, mano? Ó, é aqui que entra, ó Para poder ir ali, ó Tá ligado? Eu não vou comprar aqui Eu quero ver o valor Só para mim ter ideia Mas não tem como comprar, velho Olha, não tem marcação no chão, olha lá Ninguém, ó Só naquelas casas lá embaixo Vamos dar só uma checadinha Só para ver o valor daquela casa Aí, aqui, aqui Vamos dar uma checadinha aqui Só para ver o valor da casa Vamos comprar, não Por favor, não dá treta, não Não dá treta, não dá treta Só estou curioso no valor da casa, tiozão Só treta, só não dá treta, mano Safe do safe Safe do safe 900 mil? Ai, está me tirando, velho 900 mil está me tirando, velho Caralho, esse aqui está 900 mil, guys Em outro lugar não vai estar barato, não, velho Aí está de tiração Eu vou fazer o seguinte Vou tentar dar uma mexida nesse carro, então, velho Vamos lá Vamos tentar dar uma mexida nesse carro aqui, velho Então, aí, reflete Vou dar uma passadinha ali na loja Vou dar uma passada aqui na loja Da minha loja de carro aqui Só ver se tem alguém ali para me perguntar essa parada das casas, velho Eita, não, está tudo escuro ali, velho Aí, botaram os cones ali, certinho Para o pessoal estacionar E aqui nós é malandro também Aqui, ó Trancando aqui o veículo Vai, mano, eu estou doido Eu tinha visto um cara aqui, velho Tinha um cara aqui, não? Chegando o carro ali atrás Caralho, o cara estava aqui agora, mano Ah, ele está de sacanagem, gente Esse carro rodeando aí Vamos palhaço aí Vamos palhaço aí, queimando o pneu Não é funcionário não, né? Ah, ali, 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 ali E aí? Opa, chefia, boa noite Boa noite, como é que anda aí o movimento? Olha, eu acabei de pegar aqui Mas de tarde o movimento estava bom Ah, sim, entendi Aquele carro ali do outro lado ali, você conhece? Conheço não Está dando umas voltas aqui na condicionária Entendi Entendi, entendi Tranquilo aí Não, porque eu estava querendo ver um negócio aí Que eu fui dar uma olhada aí nas casas aí na cidade Aparentemente, o pessoal já comprou as casas todas Ou sei lá, o que está acontecendo Eu vi uma galera reclamando disso aí Já nas redes sociais, sabe? Entendi Está com pouca casa para comprar, para alugar Entendi, não, tranquilo Então vai lá para o trampo Vai continuar o trampo aí do seu Depois eu volto aí Ah, só te perguntar Você tem o contato do mecânico lá? Daquele mecânico que faz reforma aí, o pininho? Não cheguei a falar com ele ainda não Eu vim me falar com o mecânico hoje à tarde Mas eu não cheguei a pegar contato não Não, tranquilo, tranquilo Vai lá, vai lá Boa noite Olha lá a polícia ali Precisa dar uma queixinha de um cara dando drift aqui em volta da nossa loja aqui, né? Para não ter probleminha, né, depois Então vamos aproveitar E aquele carro lá na frente lá, ó Caralho, que barulho é esse, mano? Ah, foi sem querer Já passei e já fui, né, velho? Olha aquele carro branco lá, ó Tá vendo lá? Dando drift lá, igual louco, ó Ele tá dando um driftzinho lá, tranquilo Deixa eu vim aqui Ué, aqui é DP ou é SAMU, mano? Tem duas SAMU querendo estacionar aqui Não tô entendendo Eu tô doido aqui, ele não é DP, não? Isso? Tá, porra Aparentemente Fala aí É, senhor, policial? Não, não Também tô procurando aí Essa porra aí pega, mano? Tá com a sua cara? Cheio de sarno aí, não sei lá É espinha Não tirei quando era criança, sabe? Ah, entendi Acumulou Exatamente Acumulou, dá isso aí, né, mano? Pois é, velho Ah, tem policial aí, não, velho? Policial Ninguém tem, deixa eu ver aqui Vamos fazer um telefone aí É difícil, hein? Perguntar no Twitter aqui É, pergunte aí Fiz um chamado Fiz um chamado, vamos ver se eles vão vir aqui Ah, parece que eles estão a caminho aí, ó Espera um tempo aí que eles já estão vindo, Jó Ah, tá Calma aí Brun Tulele Ah, você tá dado Eu falei que os caras já estão vindo e estão indo embora Não entendi nada agora O senhor veio fazer aqui na DP? O senhor veio fazer aqui na DP? Vem pra estabé, ó? Não, não Vou fazer um, bater um papo pessoal aí Vou testar um boletim de ocorrência O cara tava Tava empinando Se achando ele todo na praça Forando É um carro branco? É Isso, é um carro branco Exatamente Vim aqui por causa dele também Se gabando Que o motor do carro tava muito alto Que não dava pra ouvir Não Tão Pelo ali, acho que era um Mustang, né? Acertaram o seu pedido aí De ocorrência aí Que você fez? Que que é? Aceitaram o chamado aí Que você fez ou não? Aceitaram Mas até agora os caras não chegou Acho que eles não tão na cidade Pô, aí fica difícil Acho que ia ser difícil, né? Aí daqui a pouco Um carro daquele ele some Ele desaparece Exatamente Não, mas se eu ver Se eu ver aquele carro Eu vou tirar uma foto Mandar pra PS, velho Ah, vamos fazer o seguinte Tira a foto da placa Tira a foto da placa A gente faz uma emboscada Porra, o Samu Quer fazer a emboscada, caralho? É, vambora Vambora Não tem polícia Deserto do caramba Tá ligado, mano? É osso, é osso O Samu tá colando aí Nas costas aí, tio Tão caro a costinha aqui, ó Ele vai comprar uma pistolinha já Isso aí, ó Isso aí já tá querendo Comprar uma pistolinha Até querendo ficar de boa Com a dele Eu não tirei Eu não peguei meu porte novo, né Tem que renovar tudo Eu não peguei meu porte novo A loja ali tá pro funcionário lá dentro Tá tudo nos trinques, guys O cara lá que mexe no carro Não tá aí, velho Não tem mecânico Então vamos fazer o seguinte A gente fez só uma procurada por casa Não achou casa nenhuma Tudo ruim Ih, minha gasolina tá acabando Hum, minha gasolina tá acabando Ups, grila, mano Ninguém avisa, velho Onde é que eu tenho que ir? Deixa eu virar aqui, ó Porra, o Samu ficar seguindo Parece que ficou retardado Vambora, vambora Eu posso parar o carro agora não Tem um posto ali lá atrás, ali, ó 9.3 quilômetros 9.3 quilômetros 9.3 de gasolina Eu nem sabia, mano Daqui a pouco eu pago Olha, já paguei muito Só foi falado, né Deixa eu botar minha gasolzinha aqui Botando aqui, mano Como é que a gente vai encher gasolina aqui, velho E aí, mano Cadê, velho Como é que eu vou botar gasolina aqui, tio? Posso eu no menu Ah, tá Cadê do carro? Pronto Botando gasolina Caralho, 400 conto de gasolina, velho Carrinho bebe, hein? Este carrinho bebe, velho Não é bebe pouco, não Bom, então é isso, guys Eu vou terminar o vídeo por aqui No posto de gasolina Botando a gasolina Deixa aquele like, compartilha Vamos ver amanhã se a gente faz aquele negócio lá De ver se a gente acha um estilista, tá ligado? A gente tem que achar o estilista pra roupa, né? Pros caras, tá ligado? Tem que achar, velho Que se não achar Que os caras vão ficar igual segurança lá, né? Pra ficar tranquilo Que a gente vai atrás Então valeu Falou Até o próximo vídeo Fui Cai na hora lá Fui Ó, carro até Sai do carro Que porra que foi agora, mano? Entendi Foi a nada, tio Então valeu Fui Tchau Tchau